Olá, bom dia, eu sou Guterberg, sólido do site imprensananet.com e rádio e imprensa digital. Nós estamos aqui em Itajimirim com o prefeito Luizinho. Hoje acontece um evento maravilhoso sobre regularização fundial. Luizinho, qual a expectativa da entrega desse título também, da comoção e da participação da população? Estou muito feliz, mais uma vez, de estar fazendo uma ação voltada para a regularização dos lotes de nosso município. Caminhando para ser a primeira cidade do Brasil 100% regularizada legalmente. E poder perceber a satisfação da população hoje aqui em estar recebendo esse documento é muito importante para um gestor. E tenho a certeza que estou muito feliz em estar recebendo também várias autoridades aqui, desembargadores, promotores, advogados, pessoal que mexem diretamente nessa ação. que vai contribuir muito para o nosso município, para o distrito de União Baiana, que hoje nós estamos entregando mais de 40 títulos para aquela população, que vai ser contemplada com esse documento. Luizinho, você falou de União Baiana. União Baiana está recebendo uma mega estrutura, uma mineradora, gera mais ou menos 300 empregos diretos. E a questão da regulação fundiária, a importância do cidadão receber o seu documento, até mesmo para que ele possa financiar ou reformar a sua casa com o Banco Nordeste, e outros bancos aí, como a Caixa e o Valor Federal? É, é importantíssimo. Essa empresa, a gente iniciou pelo distrito justamente por essa questão da mineradora estar indo para lá, que vai gerar vários empregos. A gente sabe que vai ter muito investimento no distrito e a gente queria deixar o distrito 100% regularizado, com todos os seus terrenos, para os investimentos futuros. A importância para as pessoas que estão recebendo essa documentação é porque de agora em diante vai poder fazer ações de vendas, financiamentos de forma legal. Vai sair daquela negociação de boca, vai sair daquela negociação de contrato de gaveta, que muitas vezes não dá legalidade à pessoa ter o seu terreno e a sua casa de verdade. Então nós estamos fazendo isso para dar essa ação para muitas vezes a pessoa financiar a casa pela Caixa, pelo Banco Nordeste, trazer investimento para a cidade, fazer o dinheiro circular. E eu tenho certeza que o município vai ganhar muito, porque muita gente vai fazer essas regularizações e o município ganha seu imposto, tem o seu retorno do investimento que está sendo feito. Montamos uma equipe de engenharia, assessoria, parceria com o cartório, que tem dado todo o suporte ao pessoal do Ministério Público, desembargador, que está fazendo com que Itajiminim saia aí na frente e se torne a primeira cidade 100% regularizada. Itajiminim, uma administração coesa, correta e alinhada com os gastos públicos, com responsabilidade. Itajiminim é destaque no sul e extremo do sul da Bahia e até referência à prova disso que hoje nesse evento tem várias autoridades aqui para acompanhar a entrega desse título. Itajiminim, que é reconhecidamente a menor arrecadação do sul e extremo do sul da Bahia, qual o segredo para fazer uma administração que você consegue fazer pagamentos em dias de funcionários e de fornecedores, ao contrário de muitos municípios no final do ano não demitiu os funcionários contratados, além disso pagou o déficit terceiro e durante todo o ano é feito aí o trabalho que tem que ser feito da saúde, da educação e também os eventos que geram renda aí para a população, principalmente os ambulantes. Assim, eu acredito que o fruto do reconhecimento do nosso trabalho está sendo pautado através do respeito ao dinheiro público. Temos tratado as ações do nosso município com muito respeito, o dinheiro público com muito respeito, para que o benefício chegue à população. Temos aí dois anos e três meses de governo agindo de forma correta com todos os funcionários, fazendo coisas que nunca foram feitas na cidade, fazendo investimentos grandiosos. Nós vamos agora, nesse ano de 2023, ter uma média de sete obras rodando no município, grandes obras, e iniciaremos o ano que vem com mais algumas obras que já estão planejadas. Chegamos a ter no nosso quadro de especialistas mais de 26 especialistas atendendo a nossa população. Estamos aí na atenção primária, o primeiro município com a melhor nota, entre os melhores do Brasil. Então, isso eu acredito que nós temos, sim, uma menor receita de todos os municípios aqui. Somos um dos municípios mais pobres da Bahia. Mas eu acredito que a equipe trabalhando da forma com que eles trabalham, respeitando o dinheiro público, a gente está conseguindo fazer e vamos fazer muito mais. Pode ter certeza disso. Lucinho, para encerrar aqui, que depois vamos estar acompanhando a cerimônia, você falou de obra. Como é que está o andamento do frigorífico que vai beneficiar pescado aqui na região? Foi feito todo o procedimento por parte da prefeitura. A empresa já iniciou perfuração dos poços, já iniciou a questão da solicitação da energia para iniciar a obra. Nesse primeiro semestre de 2023, começará a construção da fábrica, que vai beneficiar cerca de 200 a 300 empregos. Uma boa parte desse emprego para as mulheres, que é muito importante ressaltar isso, que muitas vezes os empregos nessas empresas é mais para os homens. Dessa vez, as mulheres também serão contempladas aí com uma grande quantidade. Já é um compromisso da empresa com o município. E a gente está muito feliz em ver que essa realidade está próxima a chegar para a população. A empresa tem um compromisso, eles têm um prazo. E até o final desse semestre, eu acredito que já iniciou as obras lá. E aí A CIDADE NO BRASIL